A Felicidade Mora Lá Mora dentro do seu coração Onde um amigo, um amigo legal Tem um lugarzinho especial Um lugar tão iluminado Tão bonito, tão encantado Cheio de sol e alegria Cheio de sonhos e magia Só existe um meio de abrir Se alguém quiser entrar Tem que ter a mágica no olhar E o amor que é o poder pra conquistar Só existe um meio de abrir Se alguém quiser entrar Tem que ter a mágica no olhar E o amor que é o poder pra conquistar Oi amiguinhos, tudo bem? Espero que sim Você está sintonizado na Rede Está de Televisão Sintonizando em todo o Brasil Me chamo Palhaço Nilo e é um prazer enorme Estar nessa noite de estreia com vocês Nosso programa vai passar todos os dias nesse mesmo horário Agora nós vamos para o nosso quadro mais do que especial Esse quadro te leva para o mundo da imaginação Você não sabe do que eu estou falando? Eu estou falando do quadro Contando Histórias Oi amiguinhos, tudo bem? Espero que sim A história de hoje pessoal é da Borboleta Pela Vamos saber o que é que acontece nessa história E por que ela tem esse nome? Então vamos lá! Era uma vez uma pequena borboleta curiosa chamada Bela Bela morava no jardim mais bonito de todos Cheio de flores coloridas e perfumadas Ela adorava voar de flor em flor Conhecendo cada canto desse mundo encantador Um dia, Bela estava voando quando viu algo brilhante no chão Curiosa como era, viu e decidiu investigar Para sua surpresa, era uma pequena chave dourada Bela pensou consigo mesma O que será que essa chave abre? Decidida a desvendar o mistério Bela voou pelo jardim perguntando a todas as criaturas que conheciam Alguma fechadura que pudesse corresponder àquela chave Ela perguntou aos esquilos, aos pássaros e até mesmo aos sapos Mas ninguém sabia responder Até que um dia, Bela encontrou uma tartaruga sábia chamada Tito Tito era conhecido por sua sabedoria e experiência Bela foi até o Tito e contou sobre a chave que havia encontrado Tito sorriu e disse Ah, minha amiga, essa chave abre as portas para árvores do desejo Os olhinhos de Bela brilharam de excitação Ela perguntou ao Tito onde encontrar essa árvore mágica Ele apontou para o outro lado do jardim Onde havia uma trilha de pedras brilhantes que levava até a árvore Bela voou o mais rápido que pode, seguindo a trilha das pedras Quando chegou à árvore, encontrou uma fechadura dourada no tronco Com cuidado, ela encaixou a chave e girou A árvore se abriu, revelando uma luz brilhante que iluminou todo o jardim Bela ficou maravilhada De dentro da árvore surgiram fadas pequenininhas Com asas coloridas e sorrisos brilhantes As fadas cumprimentaram Bela e disseram Você é uma borboleta corajosa que nos encontrou Nossa árvore estava trancada há muito tempo Agora você pode fazer um desejo e nós iremos realizá-lo Bela pensou com cuidado e decidiu que seu maior desejo Era tornar o jardim ainda mais bonito e cheio de vida As fadas sorriram e ao piscar de olhos Começaram a espalhar seu pó de fada no ar As flores do jardim cresceram Mais coloridas e perfumadas E novas plantas começaram a aparecer O jardim se transformou em um lugar mágico Onde todos os animais se sentiam felizes e acolhidos Bela estava radiante de alegria Ela agradeceu as fadas por realizar seu desejo E voltou a voar pelo jardim Agora ainda mais o cantador Todos os animais a cumprimentavam e agradeciam por tornar o lugar tão especial E assim, Bela continuou a explorar o mundo Sempre curiosa e disposta a fazer a diferença Onde quer que fosse Ela aprendeu que a coragem e a bondade podem transformar Até mesmo os lugares mais simples em algo extraordinário Então pessoal, essa foi a história de hoje Que história bonita, né? Ela acabou resgatando as fadas que estavam trancadas há muito tempo ou anos naquela árvore E ela fez o melhor desejo, né? Que era ajudar a natureza Ter mais flores naquele jardim O jardim se tornar ainda mais bonito e mais feliz E todos os animais, as criaturas que viviam ali agradeceram a ela Que história bonita Para ter mais histórias sendo bem legais Se inscreva no nosso canal Aqui que está acontecendo o vídeo, né? No nosso canal do Youtube Se inscreva, deixa seu like Que isso vai estar ajudando muito a gente E a história de hoje, pessoal, foi essa Um super beijo e até mais Incrível essa história, né, amiguinhos? Acesse o Instagram Arroba Grupo Amigo BR Para saber mais dessa iniciativa Agora nós iremos para um rápido intervalo comercial E já já voltamos Não sai daí! Voltamos com o nosso programa E é hora da gente dançar Falando em dançar Vamos dançar uma música fantástica Então, super fantástica! Super fantástico! Amigo, que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente mais uma canção Muitas crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade Mas tem felicidade no seu coração Que mais? Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico Super fantástico No balão mágico Sou feliz Por isso estou aqui Eu bem quero viajar nesse balão Super fantástico Super fantástico E a mente E a mente As músicas são águia da imaginação É como a música É como a flor e a semente Cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade Virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer a gente Vamos fazer a gente Voar alegremente no nosso balão Vamos lá! Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido O mundo fica bem mais divertido O mundo fica bem mais divertido Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Por isso estou aqui No balão mágico No balão mágico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido No balão mágico Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico Que música legal, né amiguinhos? Já foi cantada pelas doses de vários artistas Que lindo O nosso programa infelizmente está chegando ao fim Mas antes de finalizar o nosso programa Teremos notícias Eu estou falando do Jornal do Nilo Oi amiguinhos, tudo bem? Espero que sim Oi amiguinhos, tudo bem? Espero que sim Estamos começando o primeiro Jornal do Nilo Aqui no nosso primeiro programa O Jornal de hoje está com notícias quentíssimas Que está rolando aí pelo mundo dos palhaços Palhacinha arco-íris desaparece em Mamanguato, Paraíba O último registro visto da palhacinha arco-íris Foi em agosto do ano passado Se houver alguma informação Entre em contato com o número 11-4472-2822 Repito 4472-2822 Se você houver Houver a palhacinha arco-íris Essa palhaça que está sumida Faz tempo desde agosto do ano passado Você entra em contato com esse número Se você tem alguma notícia Entre em contato com a gente Com esse número que eu falei anteriormente ETs são vistos na sede da RedeStar Ontem foram vistos dois ETs nos estúdios da RedeStar Que está em construção José está muito assustado com essa situação Agora é com você, Nilo, no estúdio Muito obrigado, Redação Infelizmente, o nosso programa Está chegando ao fim Mas não fiquem tristes Porque em breve Terá muito mais programas como esse Fiquem ligados agora Na programação da RedeStar A gente vai longe Com toda certeza do mundo Ganhei um canguru Uh, 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 uh Ganhei um canguru Uh, 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 uh Eu ganhei um canguru Que me leva pra lá e pra cá Ele é tão ensinado Que só falta falar Ganhei um canguru Uh, 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 uh Ganhei um canguru Uh, 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 uh Fui com ele fazer compras O trânsito até parou Veio um guarda-bronquiado E ele nocauteou Ganhei um canguru Uh, 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 uh Ganhei um canguru Uh, 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 uh Até a minha namoradinha Quis nele passear E entrou em sua bolsinha O danado não quis mais soltar Ganhei um canguru Uh, 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 uh Ganhei um canguru Uh, 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 uh Ganhei um canguru Ganhei um canguru Uh, 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 uh Ganhei um canguru Uh, 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 uh Fui com ele fazer compras O trânsito até parou Veio um guarda-bronquiado E ele nocauteou Ganhei um canguru Uh, 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 uh Ganhei um canguru Uh, 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 uh Até a minha namoradinha Fiz nele passear E entrou em sua bolsinha O danado não quis mais soltar Ganhei um canguru Uh, 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 uh Ganhei um canguru Uh, 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 uh Ganhei um canguru Uh, 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 uh Ganhei um canguru A cena seguida só pode ser vista no Youtube Caso se programa reprise E você não verá ela Que isso meu filho, calma Este é meu patrão Hehehe Hehehe Aba 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 Aba